Seu Manuel é daqueles prevenidos, um olho na passagem, o outro na hora. Conferindo o nome destino, o nome origem e o nome destino. E o horário tá certinho? O horário. Não perde o ônibus de jeito nenhum, fica atento a tudo aí. Não, não quero perder não. Mas como nem todo mundo é igual o seu Manuel, o Rubens faz questão de avisar todo cliente na hora de vender a passagem de ônibus. A próxima viagem sua já vai estar sendo no horário de verão, fica atento a questão de mudança de horário no seu celular, que muda automático, pra você não estar tendo risco de perder o horário. Apesar dos inúmeros avisos, todo ano é a mesma coisa. Muita gente ainda acaba se confundindo com o horário de verão. Apesar que a gente orienta e tal, né, às vezes a pessoa ainda perde o horário, porque não é acostumada com o horário local, né, e aí remarca pra viajar no outro dia, infelizmente. Minha mãe perdeu esse último, esse passado que teve, ela pensou que já tinha mudado o horário do relógio, mudou automático e ela ficou toda perdida lá. Este ano a mudança no horário caiu próximo ao feriado de finados. Muita gente viajou ou ainda vai viajar. Aí é preciso atenção pra não perder o voo ou o ônibus. É organizar todo o tempo, organização. A passagem mesmo é conferida mais de uma vez? Com certeza. Não, eu tento prestar bastante atenção nessas coisas, assim, pra não ter perigo de perder o horário. Milhares de pessoas vão viajar durante esse feriado, vão passar por aeroportos e rodoviárias. Agora, o risco de muita gente se enrolar com o horário de verão é grande. E se caso o passageiro perder, então, a viagem, ele tem algum direito? O consumidor que adquire a passagem com um horário determinado deve estar atento ao horário, né? Ainda que haja essa mudança de horário de verão ou qualquer outra situação superveniente, o consumidor precisa ter atenção ao horário, né? E a operadora não tem obrigação legal de, em caso de perda de horário, oferecer ao consumidor outra data ou outro assento, enfim. É claro, a operadora pode fazer, mas sim em casos de liberalidade, de bom senso da própria operadora de transporte aéreo, porque o consumidor precisa ter atenção ao horário marcado. Quais casos? Essa passagem pode ser remarcada, reembolsada? Existem casos específicos, tem que estar em contrato? Como que funciona? Olha, o consumidor pode sim, com antecedência, remarcar a passagem, né? Basicamente, de acordo com as regras de contrato, que às vezes o consumidor nem tem acesso, mas é possível fazer a remarcação e é possível também fazer cancelamento dessas passagens, desde que a prestadora de serviço não impinja o consumidor, ou seja, não cobre do consumidor multas abusivas, e multas abusivas são aquelas consideradas acima de 10%, ou seja, imagine que o consumidor pagou uma passagem no valor de 500 reais e deseja fazer o cancelamento, a empresa aérea deve devolver a ele, então, 400 reais, uma multa de 10%. A Agência Nacional de Aviação divulgou uma nota informando que as empresas aéreas emitem as passagens em horário local, já considerando o horário de verão nos estados participantes. A ANAC ainda reforça que, em caso de dúvidas, a pessoa pode procurar a empresa aérea, e que é dever da empresa informar sobre alterações em horários de voos. Se comprou com antecedência, se sabe o horário com antecedência, ainda que haja alteração de horários em casos como o horário de verão, não há justificativa para atraso. O horário muda em 10 estados brasileiros e no Distrito Federal, a meia-noite deste sábado para domingo. É quando o relógio deve ser adiantado em uma hora. Dona Aldaíris diz que o segredo para não passar sufoco com o horário é se organizar. Eu chego, eu já mudo o horário do relógio, já coloco no horário daqui. Antes de mudar automático, já vai lá e muda? Já vou lá e mudo e venho uma hora, duas horas antes, para não perder. Se todo mundo seguir o exemplo da Dona Aldaíris, dificilmente vai dormir no ponto.